Meu Coração Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Oh, 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 oh Mente apertado, ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo o que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de esconder? Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Hummm 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 Obrigado.